E aí, uma semana eu quero, vai. Fica aí um mês, gente. Olha que legal. Qual o nome do estúdio de dança? Petra Ferreira! Olha aí, rapaz! TV Divirta-se aqui no Festival CBLD com o grupo de Recife, né? Vocês são de Recife? Sim! Primeira vez aqui no Festival do CBLD, Fortaleza? Não, segunda. Segunda? E quais são as expectativas? Já dançaram ontem? Já. É? Vocês estão querendo ganhar prêmios? Sim! É? É, todo mundo ansioso. Vocês todos dançam balé clássico? Sim! E qual que vocês acham de vocês que vai ganhar? Algum prêmio? Agora eu quero ver. Quem é a professora? Tem a professora aqui? Oi, professora. Tudo bom? Qual o nome da professora? Jéssica Ferreira. Jéssica Ferreira. Como é? Delegada do Conselho Brasileiro de Dança de Pernambuco. Ah, você é uma das delegadas do Conselho Brasileiro de Dança. O que você está achando do evento aqui em Fortaleza? Extremamente organizado, extremamente seguro por conta dos protocolos. E muito bonito, né? Revei todo mundo no salto. Revei a alegria dos bailarinos. Voltar ao festival presencial, né? Que legal. Parabéns para o grupo. Adorei o casaco, o visual do grupo. Gente, vocês são muito chiques. Obrigada. Parabéns, pessoal. Boa sorte aí. Festival CBLD Fortaleza.